Levava uma vida Não diz quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é velha negra da família Agora é a hora de você assumir Sumir, baby, baby Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar, oh, no Tire isso da cabeça For o resto não vai ficar Oh, oh Tu, 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 tu Tu, oh Bebava uma vida sossegada Gostava de sombra e água fresca Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber Foi quando meu pai me disse, filha Você é o velha negra da família Agora é a hora de você assumir Isso é o velha negra da família Eu sou o velha negra da família Baby, baby Não adianta chamar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Se isso na cabeça Põe o resto no lugar Baby, baby Não adianta somar ou não Quando alguém está perdido Procurando se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar ou não Se isso na cabeça